O que é o Cezono? O que vai rolar? Primeiro que assim, eu queria experimentar a Brasília Eio da Estilab, aquela que é isolada de casca de aruticaba, por causa da propaganda do Humberto lá da Cia da Breja em Guarulhos, sobre o shopping em Guarulhos, ele me mandou uma mensagem uns dias atrás, ele falou, ó, ué, fiz uma Cezono aqui, cara, ficou no caralho, não sei o que, fez tanta propaganda da cerveja dele e eu não fui lá tomar, falei, pô, vou testar, vou fazer também uma aqui. Aí eu queria comparar a French Cezono, que eu já usei, com a Brasília Eio, para ver quais as características que as duas trazem para a cerveja. A French eu já usei, então não tinha alguma referência. Pô, aí fui comprar os ingredientes, fui aqui na loja, não tinha o centeiro, fui lá no Lamas, não tinha o carapio, eu fiquei circulando igual um tonto. Aí hoje, sábado, domingão de páscoa, fui braçado, fui ver, eu não tinha French Cezono, eu tinha a Bélgica Cezono. Aí, caralho, beleza, vamos fazer duas Cezono, agora uma que eu não conheço, é outra que eu também não conheço, mas com perfil diferente, vamos ver o que que dá. Até aí tudo bem, pá, fui moer os maltes, simplesinho, pilsen, o carapios, aveia e centeiro. Moer o pilsen, moer o carapios, fui moer o centeiro, achei que ficou meio grosso, moer duas vezes. Joguei lá na panela para fazer uma parada proteica, aí na hora que começou a subir para a beta milagre, começou a dar um cheiro, cara, um cheiro de queimada, assim, moeré. Minha mulher, entendeu? O que que está acontecendo? Eu fiquei procurando, não tinha nada, aí cheguei a pé do mosto, caramelizou a minha resistência. Mas caramelizou, sim, bonito, mas não tinha jeito, eu jogava tudo fora, eu tentava alguma coisa. Bom, como já tinha subido, então a resistência praticamente não liga. Deixei daquele jeito ali, na hora que deu a conversão, eu extraí os maltes, pus a panela na extração numa outra panela, lavei ali numa outra panela, peguei uma bombona daquela de 50 litros que eu tenho, transferi o mosto para aquela bombona, e fui ver, fundo da panela tinha um tanto assim de pó, e pegou ali na resistência ali, durante o aquecimento da água, né, a água que estava subindo, caramelizou, mas ficou assim, cara, preto, mas preto assim de grudar. Aí, desmontei a traia, deixei o mosto lá, parado ali, né, cara, enquanto a outra panela estava fazendo um flyspark ali, e vim lavar aqui a panela lá, para tirar a resistência, para não perder tudo. Eu ia abandonar, mas ele vai falar, já está aí mesmo, vamos fazer, o que que dá? Aí, cara, fica uma meia hora para conseguir tirar aquela craca da resistência. Pensa num trem nojento, cara, duro, fedorento, estou até agora com aquela porra no nariz. Bom, lavei, transferi de volta para a panela, não fiz o meshout, né, porque eu não queria mais ligar a resistência, né, enquanto ela estava suja, fiz o meshout, não fiz o meshout, voltei os mostos ali para dentro da panela de fervura, e segui o barco. Ela vai, é a semente de coentro e semente de cardamomo, né, então, acho, sei lá, se vai dar para esconder o aroma, né, se vai confundir. A única coisa que eu fiz a mais, eu mudei o tempo do final, que é o sasso, eu botei no zero minuto, para deixar, tentar ficar mais aroma, ver se eu escondi um pouco desse, é como se fosse um leite queimado, assim, sabe, né, quando eu jogo, quando cai no fogão, derrama aquele leite queimado no fogão, é aquele cheiro ali, uma merda daquele cheiro. E coloquei um saquinho de flor de jasmin, que eu tinha comprado ontem também, e falei, ah, vamos ver o que que dá, né, e eu jogava, acabei jogando. Bom, fui até o final, né, falei, vamos ver o que que dá, fui até o final, ficou bem mais discreto o aroma, mas eu não sei porque eu já sei o que aconteceu, então eu percebo nitidamente o que tem ali, mas eu acho que está bem discreto. Bom, olha o que que dá, eu colei um balde, como eu perdi muito, né, cara, essas transferências para lá e para cá, deu uns 28 litros quase, uns 28 litros. Coloquei 14 num balde, 14 no outro, meti uma levedura em cada um, e vou tocar o pau. Bom, eu tenho certeza que foi o amargo que eu sentei, porque ficou um tanto assim de pó lá para baixo, cara, muito pó, nossa, ficou uma maçaroca assim embaixo da panela. Bom, paciência já foi, vamos ver o que que rola dessa cerveja aí no final, siga o vídeo aí e veja o desastre que foi hoje, cara, shit happened. Bom dia, meus queridos, vamos fazer mais uma experiência hoje, na verdade é uma experiência dupla, porque eu imaginei que eu tinha uma cepa aqui e não tem, mas ainda bem que eu tenha outra. Eu queria fazer uma comparação com três cepas no mesmo mostro, como ela disse na introdução lá, então, só que eu não tenho a French Cezon, velho, eu só estou com essas duas aqui, ó, Brasília Aeo, exclusiva da Estilab, feita com, obtida da casca de jabuticaba lá de Minas Gerais, e uma Belgen Cezon. Eu queria estar com a French também, para a gente fazer três mostros, três baldes com o mesmo mostro e ter o perfil das três. Mas, fica absurdo aqui, como diz meu amigo Calil Galo Cego, o médico que eu tenho filmado em cima, senão eu fico muito gordo. Ó, câmera para cima e emagrece. Eu só estou com essas duas. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer 20 litros de cada uma, e vamos ver o que dá. Eu vou fazer, vou lavar os grãos hoje, estou com 40 litros aqui, e 16 lá dentro no fogão. Vou começar a moer os maldos agora. Agora, o nosso amigo, o adbio já está configurado, configurei ele aqui, vou liberar, sair daqui, grã, 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 misturar receitas, carregar receita, vou carregar a Cezon, vocês não estão vendo nada, né? Cezon é a 8, precisa ver ela no 8, Cezão dupla. Sim, carreguei, Carregada, beleza. Sair daqui, vamos colocar aqui no iniciar, sair, automático, atrasar em risco, cacete. Sim, ativou a bamba, ativou a bomba, ativou, buff, só que eu deixo ela desligada, né? Pronto, saiu, pá, saiu. Vamos lá, de novo, alto, atrasar em risco, não sei por que que tem essa porra aqui, velho. Pronto, vou liberar. Agora vou moer os maldos, que eu tenho muito trampo, e daqui a pouco libero fogo ali. Ó, pra fazer a breja, os ingredientes vão ser esses daqui, 6,2 kg de pilsen, isso é o Béssimo Alço, 2 kg de centeio, eu tô falando o número grande, tá? Na receita vai estar certinho lá. Carapius, floco de aveia, o perle, não, desculpa, o safir, pra margor, perle, desculpa, sás, paroma, semente de coentro, semente de cada momo, e eu vou ver se eu faço, se eu uso esse jasmin aqui, não sei como é que é, não usei, nunca usei, não sei se eu vou usar. Então, e aí, a Belgian Cezon, e a Brazilian Ale, são as duas, que eu vou usar. Vamos começar a moer, não vou filmar, porque dá muito trampo, e vocês não estão de saco, estão de saco cheio de mim, eu moendo com o meu dead meal, né? Falou. Eu esqueci de programar uma parada, proteica, como tem a ver aqui nesse troço, vou deixar aqui, uns 15 minutos, e uns 53 graus. Aí a gente, segue com o resto da braçada, vou jogar essa brincarinha. vou jogar um centeio, dois quilos. E a bomba, vou mexer essa aí pra mim aqui. Beleza, vamos deixar aqui 15 minutos, marcar um tempo lá, porque não está no ar de bicho, depois a gente volta. Fui. Temperatura tingida, está circulando aí, mas tem algo que me preocupa, por demais, um cheiro aqui, velho, de... caramelização, sabe assim? Eu não sei não, eu estou achando que é, essa veia, pode ter passado aí, o emprego ali na resistência, na hora do mexer. Não vê se não vai foder meu rosto. É, vamos ver, deixar lá, cozinhando. Vamos ver, agora uma hora e meia ali, aquela criança. Beleza? Cheiro, está horrível, cara. Está um cheiro, queimado da porra. Eu não vou jogar fora agora, vou esperar, terminar aqui a mexer, mexer não, a mistura. Vou remover o grão e vou ver como é que está. Se continuar com esse perfil aqui, com esse cheiro de... É. Vou jogar fora, né? Vou jogar por fora. Não vou descer mesmo com isso aqui. Se ficar com essa pegada aqui, de queimado aqui, meu irmão, não tem jeito, vou jogar fora. Vou terminar, vou esperar a cozinhar. Já fodeu, velho, já está aqui, em São Pedro, está vindo cachorro aí, ó. Não era para fazer cerveja de novo, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos esperar acabar de cozinhar, vamos ver o que vai dar. Estou achando que vou levar tudo fora. Chegamos à conclusão que nós vamos continuar. O aroma não está agradável, o aroma está queimado, se eu estou falando para vocês, que é como se fosse um leite derramado. na boca não está. Entendeu? Então, assim, vou minimizar os danos. Vou fazer o seguinte, eu vou cozinhar. Não vou fazer mexalte, porque talvez seja a resistência que está comigo. Eu tenho uma suspeita. Eu moei duas vezes o centeio, e joguei ali junto da parada pro tempo. Acho que na hora que esquentou, começou a esquentar a resistência, aquele pozinho do centeio pode ter grudado lá. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer, está cozinhando ali devagarzinho, agora a resistência só lida, desliga bem rapidinho, só para manter a temperatura. Eu vou lavar, né, os grãos, na hora que acabar ali, eu pulo o mexalte, vou lavar os grãos. Vou drenar essa panela toda. Vou drenar ela toda, vou lavar a resistência e vou botar para ferver de novo. Vamos ver o que que faz. E vamos rezar para o lúpulo e as especiarias ali esconderem o aroma. Queimado. Vamos ver, porque as belgas vão fazer o trabalho dela. Vamos ver. Não é uma boa experiência, mas vamos testar. O teste do iodo está tranquilo. Já terminou. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar os grãos. e vou retirar. Não vou fazer o mexalte, eu vou tirar os grãos dali, lavar e remover. Vou lavar com água 75 graus, 76, aí faz o mexalte na lavagem. Beleza? Aí a gente evita de ligar a resistência. Aí eu vou botar aqui nessa bombona, vou ver como é que está a resistência lá, não vou colocar para ferver antes de ver isso aí. Eu acho que eu vou lavar a panela antes. Entendeu? Vamos lá. Olha a meleca que ficou aí, ó. Estou achando que é esse pozinho aí do, do centeiro que acabou tudo. Estou transferindo aqui, para essa bombona, vou deixar ela aí, até tirar, até limpar essa água aí, até eu lavar a panela. aqui ainda está drenando ainda. Jambiarra bruta hoje. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Ó, suspeita confirmada. Dá uma olhada na cor da resistência, ó. Está preto. É que agora, caiu tudo a bagaça aqui, peraí. que agora, não dá para, não dá para mostrar, porque já mexeu ali, eu dei uma chacoalhada, mas, o fundo ali, está cheio de pó, cheio de troço. De pózinho, deve ser do centeio. O centeio ficou muito moído. Agora, vou tirar essa encrenca aqui, para lavar. Vamos ver se a gente consegue salvar. Vamos ver. Ó, lavamos a resistência, ela estava preta, estava parecendo um carvão. Então, a minha teoria se concretizou, era muito pó, eu aceitei. Agora, está aqui dentro, eu vou sugar por cima, liguei a bomba aqui, ó. Vou sugar por cima, para ver se não tiver mais material orgânico ali, não entra aqui no nosso panela, na panela de fervura. Vamos ver se o aroma, de queimado, some aí, com a adição de lúpulo, das especialidades. Vamos ver. Já, vamos aqui, colocar o lúpulo, no First World Hope. Vou colocar aqui, 90 gramas, de safir. Ok? Então, vamos jogar aqui, nessa aqui, Vamos ver se isso aqui, ajuda a mascarar o cheiro, do queimado. Vou torcer. Bastante bacana, ó. Bora, deixar agora. Bom, nós vamos para as especiarias, vou colocar 15 gramas, de semento de cardamomo, para quem não conhece, eu comprei esse aqui, numa loja de produtos naturais. em Brio Shopping, vende também, só que às vezes é mais, mais velhinho. Essa aqui está novinha, está vendo? Só que não é assim que você joga, você tem que descascar, essa porcaria, você vai tirar, uns negocinhos assim, Parece cocô de lagartixa, véi. Essas porcariazinhas assim, ó. Parece um cocôzinho, de lagartixa, de barata. Isso, fica com nojinho, fazer cerveja aí. É um negócio meio bizonho mesmo, mas é muito bacana, cara. A gente já descascou, minha mulher ficou aqui um tempão, enquanto eu ficava cuidando da cerveja ali. 15.8 gramas, vou deixar aqui. Nós vamos macerar isso aqui, com um pouquinho de vodka, que é uma dica de um amigo meu. E também nós vamos jogar 10 gramas de semente de coentro. Essas quantidades aqui, eu ajustei das minhas últimas sezões. Por exemplo, eu estou quase dobrando a quantidade ali de de cardamomo, porque eu achei, ela é muito bacana, cara. Eu acho que podia dar um gás. Coentro eu tenho um pouco de medo, então vou colocar 10 gramas, acho que é quase a mesma proporção da outra receita. Vou colocar um pouco menos, porque ali eu acho que vai dar menos cerveja. Vou deixar com uns 8 gramas. Pronto. 9 gramas. 9 gramas. Pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui. Um pouquinho de vodka. Isso aqui é esmirno, não falei nem lá. Vódica, só para não deixar os bichos. segundo esse meu amigo, isso aqui potencializa o sabor, o aroma. E agora, vou ficar nesse trabalhinho de corno aqui, Apiloando. Beleza? A hora que estiver pronta, eu mostro para vocês. Fui. Apitou ali. É na hora de jogar a nossa mistura aqui de cardamomo com quentro. Vou jogar aqui, para ver o que vai dar. Uh, delícia. Olha que bom, viu? Acabou. Bora. O aroma é bem bacana. O aroma ficou delicioso. Aí, Olha os bichão lá. Eu vou deixar os bichos aí. Você sabe o que eu vou fazer, cara? Tem um pacote de flor de jasmin seca ali. Acho que eu vou jogar essa porra também. Eu estou pesquisando aqui agora o que que dá, mas não sei nem se joga lá. Acho que joga na fervor, né? Vou jogar agora. Vou jogar onde que dá. Já pitou aqui o nosso bichinho, né? Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu não vou adicionar o lúpulo agora, não. Eu vou esperar mais uns cinco minutos, porque... Vamos deixar mais no aroma por causa daquele probleminha aí do mostro, né? Não sei como é que vai ser. Então, eu vou jogar o lúpulo mais pro aroma. Vou jogar lá no cinco ou no flamaut. Quando o bichinho ia zerar aqui. Beleza? Vou deixar ele pro final. Bom, terminou ali. Eu vou jogar 45 gramas no sass. Adoro esse lúpulo aí. e não tenho a menor ideia do que vai sair, cara. Vou jogar um tanto desse pacote aqui. Sermente de jasmo. Tem nada que vai dar isso aqui. Seja... Ah, vou jogar é tudo, né, velho? Tem nada que vai dar isso aqui. Pronto. Pronto. Vou jogar um saco de jasmin. Não sei lá o que vai dar. Mas tá com muito chato. Isso aqui vai entubir a bomba, essa porra, velho. Vou deixar um pouquinho. Vou tirar essa merda, velho. Vai entubir a bomba. Beleza. Bora. Como eu só tenho uma bombinha e eu quero dar condições iguais pras duas deveduras, então a bruta está segurando aí pra fazer um splash só. Eu vou colocar 15 litros, que eu não sei se deu uma EK30. Aí depois eu paro e coloco lá no outro. No outro balde que tá aqui. aí a gente vê como é que vai ficar. Eu tirei as flores antes de começar a transferir. Vamos ver. Olha que bonito. o jasminzão tem um cheiro de chá. E vamos ver o que que dá. Vamos a herar o mosto. No. Vamos fazer uma caca. Ó. Botar um pouquinho de oxigênio. Fiz uma sujeira do cão. Tô sem a bombinha, então ela faz uma gambiarra. Aí, ó. No. Sujeira pra caralho. Vou até a lente da câmera. Beleza. Vamos ver quantos graus tá essa encrenca aqui. Eu deixei ele já tem um tempo. 25 e meio. 26. 27 e meio. Deixa a mão um pouco ainda. É o que eu vou fazer? Vou inocular assim mesmo. Foda-se. Vou fazer o seguinte, ó. Essa aqui que tá com esse airlock, eu vou colocar a Brazilian Ale. Já tá fora da geladeira um tempinho. Deixa eu chacoalhar a bicha aqui. É difícil. Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Essa aqui do airlock sifão, nós vamos colocar a Brazilian Ale. Nós vamos colocar a nossa querida Brazilian Ale. Vamos ver se ela tá com muita pressão. Não, não tá com muita pressão. Soltou o fio. Vamos lá. Pronto. Eu queria um outro balde corlock também pra gente acompanhar. Mas não vai dar. Vou ter que colocar esse aqui no esteriloc. Bom, é o seguinte. Vou deixá-las aqui dentro porque a temperatura aqui nessa sala ela é mais constante. não muda muito. Eu não estou gostando do aroma do mosto. Ficou, na minha opinião, aquele queimado ainda tá aparecendo. Vamos ver se a devedura consegue fazer alguma mágica. Se não der, fodeu. Paciência. Pronto. A da esquerda é a Brazilian. A da direita é a Belgian. ambas sezons defumadas. Vamos ver o que vai dar essa encrenca aí. Bá! É, sete horas da manhã. Tem aí catorze horas que tá inoculado. Tá borbulhando. Essa daqui não tem borbulha. Deixa eu dar uma olhada lá dentro. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui dentro. pra ver se tá formando o Krause. Não dá pra ver não, mas parece que dá. Vamos ver aqui. Vamos ver se a aparência tá igual a outra. Esse aqui tá melhor que aquele ali. Esse aqui tá melhor. Esse aqui já formou o Krause. aqui ainda não formou não. Estranho. Tá bom. Beleza. Deixa o bicho. Ó. Segunda noite. O bicho aqui tá bombando. Essa aqui eu tava preocupado, véi. Ó. Começou agora. Pra te falar a verdade. Começou tem uma hora. Começou a formar o Krause. Tava até com outra aqui já, ó. Pra jogar. Falei, essa merda deu alguma coisa errada. Mas deu não. Então começou. Nós vamos dar um crédito pra ela. Vamos fechar. Tá tomando o pau da brasileira, hein. Bom, hoje eu vou transferir as Saison pra outro balde pra começar a maturação. Essa aqui é a Brazilian Ale. Elas vão ficar prejudicadas minha análise sensorial por causa do problema na mostura. Então vamos ver o que vai dar. Vamos deixar gelando lá pra ver o que vai dar. Vou transferir essa daí. Daí eu vou transferir essa outra que é a Belgian Ale. E vamos seguir o barco. Vamos ver. Pronto. Agora tá indo a Belgian. Vermelhinha aqui é a Belgian Ale. O pretinho lá é a Brasília. só pra eu não me perder. Beleza? Tá aí, ó. As duas crianças. Debaixo, ó. Brasília Ale. Belgian Ale. ESB. E a Pai do Santo D'Ordio começar a beber essa cervejaiada aqui, hein. Só faz, só faz, só faz. Bom, agora é deixar elas aí e ver se a maturação faz milagre. porque maturar faz bem, né. Agora pra salvar essas sezões aí vamos ver se ela faz milagre. Porque eu não tô gostando nada do defumado, velho. Tô gostando nada, 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 nada. Eu vou jogar essas bostas tudo fora. Tô achando. Tô achando. Boa noite, meus queridos. Olha lá, ó. Hoje é dia. Ó o tantinho de garrafa, ó. Hã? Tá bom pra vocês ou não? Vai tomar banho, hein, velho. Hoje é dia de engarrafa, essas encrencas. Hoje eu vou engarrafar as duas sezões e um pouquinho da 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 eu coloquei uns barris uns barrisinhos pequenos. É... Tem dois pequenininhos de 5 litros que eu comprei ali numa coletiva. Então 10 litros tá ali. Tem uns 15 litros que tá no barril maior que eu vou já carbonatei. Vou colocar na garrafa porque eu preciso liberar o outro postimico. Eu vou comprar outro eu tô meio despostimicizado. Vamos falar um pouco aqui de sanitização, sanitização de garrafas. Há muitas dúvidas ouvindo essa porra desse A.S. que foi preso. Ai, tomara, pô, mexe o saco. Não foi preso, mas foi indiciado. Tomara que seja preso também, lazarento. Muita gente às vezes uma polêmica danada aí. Ah, pô, não sei o que. Como é que sanitiza a garrafa? Ah, um usa isso, um usa aquilo. Pô, o cara pega, sanitiza ele e lava a garrafa pra tirar o sanitizante. Puda, meu baril, velho. Vamos lá. Não estresse. Se você quer usar peracético, dilui lá um grama por litro. Deixa meia hora o bichinho lá descansando. Ai você aplica de alguma forma. eu dei assim esse chuchador aqui. Deixa a garrafa ali. Vai precisar de 10 minutos de contato. No caso do peracético, pelo menos 10 minutos de contato pra ele poder fazer o trabalho dele. Não se importe com aquele espózinho que fica. Aquilo não vai atrapalhar a sua cerveja, não vai dar o flavor, não vai fazer porra nenhum de mal pra você. Não faz diferença. Se você é rico, se você tem dinheiro pra gastar, usa álcool 70. Aplicou, é praticamente imediato, tá limpo, tá sanitizado. Se você é pobre que nem eu, pobre não, mas vai, se quer gastar menos, usa uma solução de iodo. Essa daqui é iodofor. Eu tô cego, mas ela tem, se eu não me engano, iodo a 2%. É, 2%, 2 e 20 e poucos por cento. Seria 12 tpm de iodo pra sanitizar. Então, você dilui 0,8 ml. Se você quiser arredondar pra cima, põe 1 ml por litro, dilui na água ali, é uso imediato. Coloca lá no chuchador, aplica na garrafa, põe aqui. Não precisa lavar. Não se preocupe com a espuma. Não dá off flavor. Não atrapalha a sua cerveja. O pessoal fala um monte de coisa, que dá esparadrapo, isso aqui, isso aqui, isso é lenda. Não é assim. Dilui na concentração correta, que ele é seguro e não atrapalha a sua cerveja. Eu faço isso aqui, aquele negócio, não é porque você faz que está certo. Não, não é porque eu faço que está certo, mas nesse caso está certo. É assim que funciona. Você quer lavar com álcool 70 depois de você utilizar um outro sanitizante? Lava. Só que você está jogando o seu dinheiro fora. Não precisa. Precisa. Você quer passar água fervida depois de você usar o sanitizante? Não. Precisa. Você pode? Pode. Mas você vai gastar tempo, vai gastar gás. Dinheiro fora. E tempo perdido. Use o sanitizante da forma correta, que eles não vão te prejudicar. Não te dá off flavor. Não vai atrapalhar a sua cerveja. Não atrapalha a sua carbonatação. Pera acético, álcool 70 e iodo. Então, para ficar nos mais comuns, nem soda também, mas é um pouquinho mais complicado trabalhar com soda. Então, vou falar para a garrafa, esses três. É assim que faz. Não tem dor de cabeça. Dilui na concentração certa. Deixa escorrer. A espuminha do iodofor não vai fazer nenhuma diferença na sua cerveja. Não vai trazer nada de off. Entendeu? O processo é bem simples. Já dilui aqui mais ou menos 1 ml por litro de iodofor. Eu pego a garrafa. Eu pego a garrafa. Eu pego a minha garrafinha. Dá uma chuchada. Passo aqui no bico. Olha lá. Ficou um pouquinho de espuminha aqui dentro. tem um pouquinho de espuminha aqui dentro. Deixa o bicho escorrendo aqui. Já é. É simples. É rápido. É eficaz. Mas é eficiente. Não precisa mais que isso. Ok? Então deixa eu terminar a minha chuchada aqui. Aí eu vou fazer o prime. Vou usar estou em dúvida se eu uso 6,5. Vou usar 6 ou 6,5 gramas de açúcar por litro. Né? Para essas duas cervejas que eu tenho ali. E daí vamos engarravar. Tá bom? A gente volta já. Bom, deu 12 litros a primeira primeira cerveja ali. eu vou usar 6,5 gramas. Então aqui deu 78 gramas a medida. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso com a mão. Só. 77. Ó. Isso aqui é precisão. Ai, caralho. Já faço um grama. Pronto. 78 gramas de açúcar. Coloquei aqui 500 ml de água para ferver. Aí eu vou diluir o açúcar ali. E depois eu dou umas gotinhas de limão e as blusca só para inverter o açúcar. Beleza? Já, já voltemos. Bom, vamos lá ver. Ó. Tá aqui o nosso prime. Não dá para ver nada. E tá aqui a nossa primeira smoke de sazão. Depois eu vou dar uma olhada lá no bote que eu não... Agora eu não me recordo se essa aqui é a Belga ou é a Brasília ou é a Brasília. Eu acho que é a Belga. Então eu costumo dar um leve o irpo aqui sem sem criar a vórtice para não oxidar. E despejo lentamente a nossa solução aqui de prime no bote. após despejar todo isso eu gosto de mexer aqui para homogeneizar paradinha. Pode ser que tem lugar que não chega o prime aí da zica. Então dá uma boa homogeneizada de leve. e já é os prime e feito. Vamos passar para o engarrafamento. Vou tentar usar aqui de novo esse vazador aqui da Innova. Vê se eu consigo fazer esse bichinho funcionar. Pronto. Tem chinor ali. Tá indo. Vamos ver se ele vai desarmar sozinho ou não. esse é um da minha mão sem crenca. O problema para regular sem crenca. A trava. Vamos ver. Travou. Beleza. Vou pegar outra. Colocar o bicho aqui. Estrava. Enquanto aquilo lá vai enchendo eu vou colocar o malonto. Gosto de usar o malonto para medir. Então está aí. O malonto vamos deixar ela ali agora devidamente identificada para não confundir com a outra. Estrava. Hoje está funcionando. Então aí essa é a sequência. Enquanto você vai enchendo aqui você já pode sozinho arrolhar. Que é o que eu vou fazer agora. Só que vocês não vão ver. que a câmera está filmando a paradinha aí. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver se vocês conseguem olhar aqui. Está olhando, está lá fazendo a filmagem lá da paradinha. Olha lá. Vai desarmar lá e eu estou aqui. Perdendo meu tempo para filmar vocês. Tem um brother perguntando como é que faz para fazer isso. Então processo completo brother. Vai. Tampinha colocada. Eu gosto de dar uma chuchada assim para ver se não está vazando. Pronto. Está pronta a primeira de várias. A outra já está lá. E assim nós vamos indo. Assim depois a gente parte para brazuca lá. Bom, a outra cerveja deu 12 litros e meio e meio litro a mais. Então nós vamos colocar aqui 81 gramas e 25. Vamos ver aqui que nós vamos colocar 81. 73, 75. Vai. Ixi Maria 100 gramas passou. Agora com uma mão só eu não vou conseguir acertar mas vou colocar 81 ali. tá vou diminuir essa coisa. Tá trampa do caralho. Finalmente eu terminei. Tá aqui a Cezon Belga Brazilian Ale e aqui a USB já carbonatada. Já tava carbonatada no barril. Pus essas garrafas pra desocupar meu barril. E eu vou tomar minha USB que já tá até sem espuma aqui. Tá até a tampa porque sobrou dentro do barril eu não queria envasado pra cair pra mim isso aqui. Hum! Delícia! Mas infelizmente não dá pra vocês provarem. Fui. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou as smoke de Cezon. Vamos ver se eu vou perder tudo dessa merda desse trabalho aqui. Se essa porra não ficar boa vou jogar tudo no ralo. Ou então vou dar tudo pros amigos. Tá tudo se fuder que se se vira defumada aí. Fui! Fala aí galera. Seguinte então tô de bote acabei de voltar do evento lá da confraria paulista então você imagina quanta cervejinha que a gente tomou vou falar sobre as Cezons aí que ficaram uma merda como já era de se esperar a gente tem que ser honesto com as coisas que a gente faz né então já me perguntaram inclusive aí no canal porra cara você fala que sua cerveja é boa e tal nunca fez cerveja ruim 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 eu nunca fiz não pode não ter ficado do jeito que eu queria é vocês veem que sempre quando tem alguma coisa pra melhorar eu falo esse aqui ficou muito doce aqui ficou muita espuma ou pouca espuma arbonato demais não sei o que sempre tem um errinho que incomoda mas a cerveja não ficou ruim ela ficou uma cerveja boa não ficou assim eu não costumo dizer que a minha cerveja é a pica das galáxias a cerveja mais bacana do mundo que não sei o que não eu falo que ficou boa quando me agrada quando ficou mais ou menos quando não agradou tanto e hoje eu vou falar de caramelizar a resistência me fez cometer outros erros quer dizer eu carreguei a mão nas especiarias então piorou que já era ruim a belga sezon cara nossa senhora mas assim extrapolou o o sabor assim os aromas das especiarias ela puxou muito enfatizou muito ficou muito forte muito tragável a Brasília impressionante como que é diferente o perfil impressionante ficou muito mais palatável mas pra mim ainda não é uma cerveja que eu serviria pros amigos eu dei pro meu cunhado antes de ficar pronta dei duas garrafas a da belga sezon ele parecia um perfume não gostou muito não ele é educado e a outra ele adorou a Brasília ele adorou aí eu falei você gostou mesmo gostei aí eu estive na casa dele e levei mais uma meia dúzia de garrafas pra ele lá aí eu fui lá no evento da confraria levei mais duas pra fazer um trote e ela falou trouxe a cerveja boa que eu fiz aí e tal não é que um povo lá gostou da Brasília defumada não é que um homem que defendeu lá que a cerveja tá legal dá pra beber ficou perfumada não sei o que eu me desculpo mas eu não concordo eles defendendo a Brasília tá a Bélgia parece mesmo aí um desinfetante então assim quando dá errado dá errado e as vezes dá errado você não acha que você vai começar a fazer cerveja aí caseiro e vai virar o Mickey então é isso aí obrigado pela pela companhia aí e até o próximo dessa vez a experiência vai rolar porque eu tô com as três cepas aqui fazendo a SES1 que não deu problema tá quase pronto tô no Code Crash vai ser a Fresh SES1 a Brasília e a Bélgia SES1 com o mesmo gosto fui abraço